Senta e anda fogo, corpo bronzeado, lábios vermelhos, servendo um gelado. Esta é a imagem do anúncio de cartão, no excesso de papela, despertando a ilusão. Ela é mulher, que tu queres apanhar, neste lado da vida, onde andas a peirar. E quando ela se despe, uma doiça de uma carne viva, meio mundo fecha os olhos, e no sonho se enxita. E quando ela se despe, uma doiça de uma carne viva, meio mundo fecha os olhos, e no sonho se enxita. E quando ela se despe, uma doiça de uma carne viva, meio mundo fecha os olhos, e no sonho se enxita.